Essa semana saiu um episódio sobre João Goulart aqui no podcast História em Meia Hora. E aí, bora falar mais? Durante a sua carreira, Jango se mostrou um político bem popular, e isso se confirmou nas eleições de 1955. Ele foi eleito como vice-presidente com um recorde de votos, mas foi impedido de assumir. Nesse período, Jango ainda era solteiro, e pra assumir o cargo público desse nível era preciso estar casado. A sua namorada se chamava Maria Tereza, e na época tinha apenas 17 anos. O casamento aconteceu no dia 14 de maio de 1955. Só que o casamento aconteceu por procuração, ou seja, alguém representou o João Goulart que não pôde ir à cerimônia. Por conta de uma forte tempestade, o avião de Jango foi impedido de chegar no local do casamento. E aí, o avião de Jango foi impedido de chegar no local do casamento.